E vamos lá, né gente, com o tema escolhido por vocês, que é a natureza morta. Como é uma tela mais elaborada, eu já vou começar a adiantar aqui, pra ir ganhando tempo. Aqui eu tô utilizando a parte escura, que é o mesmo dos florais, que é amarelo indiano, carminho e verde veci. Vai dando retorno pra gente, pessoal, com relação ao áudio, se tá bom. O áudio, a iluminação. Bom, aqui pessoal, eu fiz uma base, com as partes mais escuras, e agora vamos colocar as luzes. Coloquei dessa maneira pra ficar uma live mais interessante, não ficar tão cansativo. Começar com um gris neutro, pra dar a impressão de uma ânfora de prata. Então eu coloco dessa maneira, umas pinceladas mais marcantes, até mesmo que é o que identifica mais o meu estilo, mais impressionista. Aqui, pra quem tá, não tem acompanhado as nossas lives, eu tô utilizando o pincel da Condor, referência 456, número 22. E as tintas da Acrilex. São parceiros, uma parceria de longa data. Agora, olha só, gente, coloquei essa parte com gris neutro, vou acrescentar um pouquinho mais do branco. Tinta apenas de um lado do pincel. É muito importante tomar cuidado com o branco, não utilizar muito. Dá sempre preferência em clarear com o cor. Bom, a Luciene Marinho entrou, Sônia Santos, Marisa Silveira. Bom, gente, vamos compartilhando, só pedindo que vocês não abram sala de vídeo, só compartilhem, por favor. E já vamos deixando também a escolha, gente, pra nossa próxima live da semana que vem. O que vocês gostariam de ver na live. De onde vocês estão falando. Já colocamos, mas não custa tentar, né, gente? Se o áudio tá bom também, se vocês estão... Colocamos o microfone, mas vai dando um retorno pra gente, se o áudio tá bom. A Neuza Orne, do Paraguai, ela disse que já tem muita vontade de pintar os cavalos com você. Maravilha, Neuza. Vamos fazer assim. Eu fiquei sabendo que no dia 7 do próximo mês, 7 de setembro, iriam liberar a fronteira do Brasil pro Paraguai. Aí, logo que liberar também, eu já tenho uma turma pra dar o workshop, com todas... Voltando, né, pessoal, com todos os cuidados, tudo com máscara, álcool, gel, enfim, temos que nos cuidarmos. Mas, aos pouquinhos, vida que segue. Vamos voltando, sim. Bom, pessoal. Eu ainda volto nessa ânfora. Vou fazer agora aqui a parte da taça, começando de trás pra frente. Roberto Carlos, de Bauru, São Paulo. Edinaldo de Oliveira, de Presidente Prudente. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A Sônia Moura, Sônia Santos Arte. Bem, forte abraço, gente. Pra vocês que gostam do meu trabalho, vai lá, compartilha, chame seus amigos, vamos escolher a próxima live. A Vânia Saraiva falou, quando for ao Paraguai, passa por Medianeira. Perfeito, Vânia. Já tá bem aí, pertinho. Acabo tendo que passar mesmo. A Vânia Zanini, boa noite, Duarte. Ótima noite pra você e pras meninas. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Pessoal, vamos compartilhar. Na última live a gente bateu o recorde aqui. De reações, de compartilhamentos. Olha, pessoal, eu já agradeci, mas não canso de dizer, de coração mesmo. Muito obrigado. Afinal de contas, fazemos aqui tudo com muito carinho pra vocês. E na última live, nossa, me surpreendeu. Graças aos comentários, compartilhamentos, indicações de vocês, gente. A Giseu Danunes falou, estamos aqui em Rio Preto, juntas, te apreciando. Maravilha. A Dina Costa, olá Silvio, beijo de Portugal. Deus os proteja. Amém, a todos nós, gente. Neuza Frada, de Campo Grande. Tudo bem, Neuza. Então, pessoal, vai falando aí a cidade de vocês. Nossa, é muito gostoso saber desse alcance, de onde estão falando. Não esquecendo de votar também na escolha do tema da nossa próxima live. Du, o Carlos Silva comprou as duas videoaulas suas, a de rosas vermelhas e a de rosa salmão, não é? Ele comprou as duas. Trabalho lindo, parabéns. Natural do Rio, mas moro em Goiás. Ô, Carlos, maravilha. Precisar de alguma dica? Pode ficar à vontade. Se você não tiver ainda o meu WhatsApp, fica à vontade. Posso deixar aqui contigo. Manda uma mensagem em box. O Roberto quer saber se vai ter sorteio hoje. Hoje não, Roberto. Quem sabe na próxima live. Vocês gostaram do sorteio assim? Vamos comentando, gente. O que vocês querem ver na próxima live? Está preparando várias surpresas para vocês. A Reina Ru, ela falou assim, está utilizando pintura blanco. Aqui, a tela foi, eu não faço base. O tecido é a tela branca mesmo. E agora as tintas que eu estou utilizando são tintas a óleo da Acrilex, marca Acrilex. A Clarice Passolongo falou, é porque vocês são bons demais. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Lisa. A Sônia Moura é da Baixada Grande. Não, Baixada Grande não. Perdão, Baixada Santista, Praia Grande. Fátima Corrêa falou assim, Duarte, quero uma tela sua. Estou em Uberlândia. Fátima, para você adquirir uma tela do Duarte, você pode comprá-la ou pode também, tem no workshop em Belo Horizonte, você participar do workshop. Workshop é um dia, você escolhe o tema que você quer e a sua tela fica pronta no dia, com a sua participação. Agora, se quiser comprar, deixa um recado em box que a gente entra em contato com você. A Jamile, não consigo nem comentar, me faltam palavras para ser justa com essa obra maravilhinda. Obrigado, Jamile. A Luciana Casseu disse, aqui no Rio Grande do Sul, friozinho, essas taças, dão vontade de um vinhozinho. Olha aí, ó, bem inspirador. A Luciane Marinho, eu ganhei, eu adorei. Você vai adorar quando receber. Só secar que a gente envia. João Revellini, boa noite de Londrina. A Cândida disse que gostaria na próxima de tulipas. Olha aí, gente. Pode ser assim, quem tiver o mesmo gosto que quiser também tulipa, pode sugerir também a escolha feita por vocês. Vamos voltando no tema aí, Du. O Carlos perguntou qual o segredo para fazer esse embaçado no vinho. Está ficando perfeito. Primeiro, eu fiz uma base do escuro, que é sempre carminha, amarelo indiano e verde veci. Nessa parte aqui, central aqui, eu já deixei um pouquinho mais claro. Usei azul hortência com vermelho e dicádio malaranjado. Agora, aí logo em seguida eu coloquei gris neutro. Fiz umas pinceladas com o pincel deitado para dar esses meio acinzentadinho. O que eu estou fazendo agora é com carminho e azul tramar. São algumas manchinhas, como se a pessoa tivesse pegado nessa parte, removido essa névoazinha, que é para dar a impressão de que o vinho está gelado, ou pelo menos em uma temperatura mais fresquinha. E logo em seguida eu vou colocar as luzes. A luz está vindo da esquerda para a direita. Então, a parte da direita eu vou colocar um pouquinho do verde, como se fosse do garrafão aqui, gente. Olha, para dar um ar mais de transparência. Ali, um pouco aqui também. Então, nós temos aqui o Gerardo Mora do México. A Maria Cirlei falou assim, sou aluna da professora Andréa, da escola profissional de Campinas, São José. Gente, olha, a nível de Brasil, assim, eu dava workshop em Campo Grande, mas em São José, que é a parte do continente, em Florianópolis, foi um dos primeiros lugares que eu dei o workshop, depois da Mega Artesanal, organizada pela Bete, uma professora também lá da escola profissional de Campinas. O Ronaldo Ferracin, boa noite, Ângela Lara. A Marianela, professor de Saludos, desde Neuquen, Argentina. Olá, Marianela, bem-vinda. A Bernadette Ovet, ela falou assim, esse litro está demais, explica como faz esse pó envelhecido. Então, esse daqui, gente, eu fiz com gris neutro e azul hortência. Para dar esse acinzentadinho. Eu costumo dizer que o segredo principal é fazer isso, gente, com o pincel nessa maneira. Olha só, essa é a posição que deve segurar para ficar bastante irregular. Colocar algumas névoazinhas, assim, ó. E retirar um pouquinho dessa névoa, que é com essas pinceladas mais escuras, que é onde tira esse pózinho, esse pólenzinho. A Clarice passou longo. Amo o que você faz, é um show. Obrigado, obrigado mesmo. A Luciene disse que gostaria de passarinhos. A Kátia Muniz acabou de entrar. Cheguei, boa noite, gente. Boa noite, Kátia. Boa noite, Kátia. O Roberto Carlos, ele falou assim, tem algum tema que você ainda não fez e tem vontade de fazer, Silvio? Olha, eu gosto de tudo um pouco, gente. De tudo um pouco mesmo. Mas essa parte, como eu faço já para vocês, eu deixo a escolha com vocês, o que vocês escolherem aí é o que eu utilizo nas próximas lives. A Clarice perguntou como fez a sombra do vinho. A parte da sombra aqui foi o carmim, o amarelo indiano e o verde vestia. A Cidinha, boa noite, gente linda. Boa noite, querida. Boa noite, Cidinha. Boa noite. A Fita, boa noite, Mestre do Mestres. Oi, Fidinha, boa noite. A Sônia Maria disse que está linda essa tela. Seleir Rodrigues Ferreira, boa noite, Mestre. Saudades. Boa noite, saudades também. Muito. Nossa, gente, vocês não têm noção da saudade que eu estou de dar o workshop, voltar à minha rotina de viagens, rever os alunos, conhecer novos lugares também. Inclusive, a agenda de workshop já está aberta para quem tiver interesse. Apenas no Brasil, né? Lá para fora ainda não está dando para sair. Gente, por favor, compartilhem para que os colegas também possam apreciar. O Carlos falou assim, meu voto é pintar o olho humano. Também é uma boa pedida. Pode ser, gente. Vocês, a live aqui, a escolha é toda de vocês mesmo. Gente, não sei se vocês perceberam, mas assim, nas últimas, todos os últimos temas foram temas muito pedidos durante as lives. Então, não deixa de mandar a sugestão de vocês e de pedirem para votar também. Então, se muitas pessoas quiserem aqui ver o olho humano, vai pedindo para o pessoal vir aqui votar, manda aqui as mensagens. Bom, pessoal, nessa parte aqui do rótulo, eu deixo extremamente impressionista. Você não identifica o estilo do vinho. Até mesmo porque vinho, cada um tem um que gosta mais. O Cristiano Moraes pediu imagem sacra, um figurativo ou uma paisagem natural. A reina Rua falou assim, poderia pintar a última cena. Então, gente, a Santa Ceia, a última cena, eu ainda vou ter que elaborar uma maneira de adiantar bem antes, porque ela é muito demorada. Aí ficaria muito cansativo, mas eu pretendo fazer assim. Várias pessoas já deram essa sugestão. Então, está na lista de prioridades para sair, sim. Pessoal, vamos compartilhando, vamos fazer a live chegar em 200 pessoas hoje? Acho que 200 a gente consegue. A Kátia perguntou, Dô. Ela disse primeiro, acho que vou contratar as assistentes, Dô. Você deixa? Preciso de quem lê todos os comentários assim para quando eu fizer live. Nossa, esse suporte, Kátia, é fundamental. Nossa, ajuda muito. Muito mesmo. Estamos à disposição, né, Dô? É. Eu acho que ela nem lembra, né, gente? Mas conheço a Kátia também, conheço da... É a Kátia do Rio? Sim, ela mesmo. Ah, sim, ela teve com a gente no stand. Acho que ela não lembra. A Dulce Raimundo disse que está ficando lindíssima e compartilhou. Muito obrigada, Dulce. E olha, Kátia, que eu tenho muita vontade de conhecer o Rio, viu? Então, ó, olha a chance aparecendo. A Vânia Zanini já foi além. Ela gostaria que você pintasse um corpo humano nu. Olha, maravilha, gente. Dá para fazer assim. Com modelo vivo. Aqui. Ao vivo na live. Ah, vai ser legal. Mas, olha, essa ideia já foi cogitada aqui de modelo vivo. Nu não, né, Dulce? Não. O horário não permite. É verdade. A Ludmila Araújo entrou. Seja muito bem-vinda, Lud. A Ludmila, a sua live estava maravilhosa, viu? Amei. A Ludmila, nossa, fez uma tela de hortência, gente. Que coisa mais linda. Ela está perguntando quando você vai ver uma live dela. Eu vou me encarregar de ligar para ele, viu? Quando você estiver fazendo live para ele entrar. Quero muito. Nossa, o aprendizado é que eu estava com compromisso mesmo, Lud. A próxima, Ludmila, eu participo, sim. Entro. Du, olha só. Estão dando aqui. A Luciana Casseu e a Clarice Passolongo deram a ideia aqui de você começar em uma live e terminar em outra. A Santa Ceia. A Santa Ceia? Olha, está aí uma ótima ideia. Pelo menos não fica assim tão cansativa também para quem está assistindo. Ela é bastante demorada mesmo. E se a gente lançasse aqui um desafio, Du? Quantos compartilhamentos para você começar a pensar nisso de Santa Ceia? Olha, eu não tinha pensado até então, mas, gente, olha, a ideia é interessante, assim. Porque é um desafio, gente, tem que ter. Olha só, a Luciana que deu a ideia e uma das assistentes para ser a modelo. Ah, a Luciana, com certeza, porque estou fora. O Felipe de Souza falou, esse fundo aí ficou maravilhoso. Nota-se a distância dos objetos da parede. Ele é de São José dos Campos. Cearense, de São Paulo. O Carlos disse que compartilhou agora. Ficamos tão encantados que não podemos deixar de compartilhar. Demorei, mas compartilhei. E ainda elogiou os assistentes, São Nota Mil. A Luciana Cazel, modelo, uma das assistentes. Tá, eu vou deixar vocês escolherem. Assistente. Qual delas, Pedro? Maravilha. Bom, aí é escolher aí do pessoal, gente. Qual das assistentes vocês querem? Olha, o pessoal acho que decorou o nome. Depois da última live, acho que agora o pessoal não tem dúvida dos nomes, mas as assistentes. A Elissa Sheffield está assistindo. Nosso mestre sempre arrasando. Um abraço grande para a Juliana e para a Rosales. Muito obrigada, Elissa. Obrigada, Elissa. Um abraço. Seja bem-vinda. Um abraço, Elissa. A Kátia elogiou o prato magnífico que você fez com tanta rapidez. A Binha Miranda. Boa noite, um abraço de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar, porque Santa Ceia merece também, hein? Para pensar em fazer uma Santa Ceia aqui em live, hein, Du? Nossa, já pensou, gente. Vamos lá, vamos fazer essa live bater recorde para ter Santa Ceia. Eu acho que só o Du mesmo para topar fazer uma Santa Ceia aqui. Claro que eu teria que dar uma adiantada para a live não ficar tão cansativa, mas tem essa possibilidade sim, pessoal. Olha só, gente. O que eu estou fazendo aqui? Eu fiz até algumas pinceladas a mais. Esse caixinho de uva eu ainda não trabalhei. Vou fazer agora aqui com vocês. Fiz essas manchas. Dou algumas pinceladas, pegando essas partes mais escuras. É muito importante, gente, deixar alguns buracos, assim, algumas partes mais escuras mesmo, sem trabalhar, sem levar a luz até ela. A Eliane Lins, lindo. Annalice Moreira, boa noite, querido. Arte linda. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos mesmo ao nosso encontro das terças-feiras. O Cristiano Moraes falou assim, já que você fez um making cake em paisagem, poderia fazer uma homenagem e fazer uma bailarina de degas. Ah, olha aí. É um dos mestres mesmo. A Kátia pedindo para gravar mais de perto. Vou tentar sair um pouquinho da frente, então, Kátia. Vou dar uma aproximada aqui. Acho que agora ficou um pouquinho melhor. Vai falando, pessoal. Ah, a Siguinha Martins falou o seguinte, Edu, pode ser a Sagrada Família, que é menos pessoas. Bom, na verdade, gente, vocês que têm a sugestão aí, dá a sugestão, compartilhe com um conhecido de vocês, fala, olha lá, gente, vamos lá, vamos votar, vamos auxiliar assim na escolha. Vocês quem decide. Patrícia Moraes, saúde de Santiago, Chile. Boa noite, Patrícia. Antônio Carneiro, parabéns, camarada das artes. A Tereza Guimarães, boa noite, cheguei agora, sou sua fã, no Rio de Janeiro. Oi, Tereza, muito bem-vinda. A Vela Lúcia Penteado, boa noite, amigo. Esdras Veiga, boa noite, muito lindo. A Marisa Silveira Malaquias, a tela ficou maravilhosa. Obrigado, Marisa, obrigado mesmo, muita saudade. A Sueli Fonseca falou, artista maravilhoso, Deus abençoe sua inteligência em suas mãos. Amém, a todos nós. A Gloriano, uou, que lindo, um mais perfeito que o outro. Arte Viva Online, falou assim, aqui é o Gérez, você dá aula online, qual médio você usa? Nesse caso aqui, como eu estou utilizando a tinta da Acrilex, eu estou utilizando a tinta pura. Ela já é pronta para uso, então dispensa a utilização de óleo de linhaça e secante de cobalto. O Maneco Araújo aqui de novo conosco, que legal. Bem-vindo, Maneco. Beleza, cara? A Fita disse, sempre peço a Deus que abençoe suas mãos, um espetáculo. As suas também, Fita. Nossa, a Fita é uma grande mestre, uma professora incrível também, gente. Olha só, estou vendo aqui os compartilhamentos subindo. Vamos ver, se vocês conseguiram bater o recorde da última vez, eu acho que vocês também conseguem bater dessa, gente. O Ramon Vidal falou que está assistindo todas as lives, é cearense. Iber, a Jara, lindíssimo, parabéns. Obrigado, Iber. Gente, vamos compartilhando e vamos escolhendo o tema. Quero ver votação. Santa Ceia, Pássaro, já tem... A Clarice Passolongo perguntou, que tamanho é essa tela, Du? Essa é uma 70 por 1. O Carlos disse que gostou dessa ideia de começar em uma live e terminar em outra. Ele acha que pega mais detalhes. É legal. O Andrei Bosta, aqui novamente com a gente. Bem-vindo, meu irmão. A Márcia, boa noite, chegando agora. Seja bem-vindo, Márcia. Mônica Campos, Edras Veiga. Amo seus trabalhos, sou de Itacoara e Tuba. Ateliê e Galeria Arte Esdras. Boa noite, Moneco. Boa noite, querido. Sueli Chamone, de Belo Horizonte, está ficando cada vez mais lindo. Amo este tema. A Arte Viva Online perguntou se você tem curso online. Curso, ele não trabalha. Trabalha com videoaulas. Vou colocar aqui o site dele, vocês confiram. Tem lá explicadinho sobre os cursos. Qualquer dúvida pode mandar por aqui que a gente responde. A Clarice perguntou, quantos dias vai para secar uma tela com essa pinta? Olha, a média é de um mês, porque eu não utilizo nada de solvente, nem mesmo secante de cobalto. Então, elas demoram um pouquinho mais para secar. O Marco Venturelli falou, detona do Arte. Oi, Marco, seja bem-vindo. Obrigado, cara. Bem-vindo aí. Lucimara Santos, de Dourados. Oi, Lucimara. Bem-vinda. Gilda Carguinim, de Realeza. José Luiz Queiroz. Lindo, parabéns. Gente, a uva, antes de terminar, ela fica muito estranha. Agora estou colocando na parte de baixo um toquezinho com amarelo de cadmio. A Luciana Cacel perguntou se você usou um pouco de azul nas uvas. Eu usei azul hortência, branco e gris neutro para fazer essa névoazinha em cima da uva. Gente, para quem não conhece muito o meu trabalho, esse é o estilo mais impressionista. O impressionista consiste em pinceladas mais marcantes. Então, vai ficar mais bem definidas. Porém, essa parte, antes de terminar, fica estranho mesmo. Eu sei que não dá para identificar direito antes de colocar a parte dos brilhos, a luz, enfim. Aí isso já vai direcionar melhor a parte da uva. O Cristiano Moraes pediu para você explicar as uvas luz e contra-luz. Esse amarelinho aqui, que é o amarelo de cadmio nas uvas verdes, seria contra-luz. É o lado oposto de onde está vindo a luz. É o que dá um ar mais de transparência nelas. A partir da luz, eu usei o gris neutro com azul hortência e branco. Essas que são arroxeadas, meio vermelho, eu vou usar o vermelho de caipo e um alaranjado. Nesse caso aqui, ó. Eu uso o pincel número 22, ele é um pincel de cerda. Ele é mais firme. E isso me permite fazer esse tipo de pincelada usando apenas um pincel mesmo. A Luciana Cacel perguntou assim, nas uvas você está usando um pouco de azul. Usei um pouquinho de azul hortência e gris neutro na névoa. Na parte escura, eu usei azul ultramar. Quando for bem escura é ultramar com carmin. E um pouco mais claro, um pouco do vermelho chinês, um pouquinho da sujeirinha, da tinta que já estava na tela. A Jana Alves disse que está assistindo de Natal. E lá estão esperando o seu workshop. Oh, maravilha. Vamos marcar sim, Jana. Ô, Elisabeth, fica gravado sim. Fica no YouTube e também no Facebook. E agora, o vídeo que vamos subir pro YouTube vai estar ainda melhor. A gente está preparando aqui, sempre procurando melhorar pra oferecer o material ainda melhor pra vocês, tá bom? Então, quem perdeu o começo, não se preocupa que lá no YouTube vai estar completinho. O João Rivellini diz que compartilhou na página. Os paranaenses adoram. Maravilha. Mas Paraná, uma região mais fria, uma tacinha de vinho, nossa... Ô, Du, a Márcia perguntou se você sabe alguma coisa que mofa as telas. O que fazer quando mofa a pintura, porque na região dela é muito úmido. Olha só, gente, nos lugares que tem muita umidade, a manutenção é fundamental. Passar atrás da tela, utilizando água sanitária e um pouquinho do vinagre. Por exemplo, num copinho, coloque umas... É um quarto de água sanitária, mais um quarto de... Mais um terço. É um quarto de água sanitária, um quarto de vinagre e mais a outra metade de água mesmo. Aí passa atrás com uma esponjazinha, uma buchinha, que aí acaba matando os fungos, enfim. É vinagre e água sanitária. Bom, gente, agora o que que... Olha só, essa pincelada como eu faço, ó. Nas ruas verdes eu tô utilizando verde inglês e um pouquinho do vermelho de cá de molaranjado. É uma pinceladinha. Estúdio Artijana, com Silvio Duarte. Parabéns, querido professor, pela linda tela. Obrigado, obrigado mesmo, gente. A Dalma Duarte tá assistindo. Bem-vindo, Dalma. De lajes. O João Rivelino deu aí... Quero uma Madonna com muita roupa, dos anos 40. Beleza, olha, vamos... Peraí pro pessoal votar, João Rivelino. Vamos votando pra gente... Olha só, gente, pro pessoal que tá chegando agora, agora a gente tá com 177 pessoas assistindo, Dudu. Maravilha, gente. A gente tava tendo aqui uma conversa com as pessoas, tava assistindo aqui. Se a gente conseguir bater recorde de compartilhamento nessa live, vamos começar a pensar em fazer o... Uma Santa Ceia. Uma Santa Ceia. Aí vai ser uma live dividido em dois, pra vocês pegarem bastante detalhes, pra tirar todas as dúvidas de Santa Ceia, tá bom, pessoal? Então vamos compartilhando. Olha, se todo mundo que tá aqui agora compartilhar, agora, um segundinho compartilha, já conseguem, rapidinho a gente chega. A Marivaldo falou que ama seus trabalhos, é de Capim Grosso Bahia, a Maria Salete, é de Rio do Sul. Olha só, agora subiu, 205 pessoas assistindo, Dudu. Olha, que legal, gente. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada também por estarem compartilhando. Vamos sempre procurar fazer o melhor. Obrigado mesmo, gente. O Celeiro Rodrigues, como sempre maravilhou o seu trabalho, parabéns às meninas. Muito obrigada, Celeiro. Obrigada, querida. Celeiro Rodrigues, como sempre maravilhou o seu trabalho. Celeiro? Acabei de ler. Então, que bom ler os dois meses. Maravilha, Celeiro. A Maria Salete, boa noite, Duarte, Rio do Sul. Boa noite, Salete. E a Márcia agradeceu pela informação. Olha só, a Regina Diniz, então, é pra já. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar, gente. Tá subindo mesmo. 224 pessoas, que legal. Oi, gente, maravilha. E tudo que estamos fazendo aqui, pessoal, toda a live, toda a preparação. A Bernadette tá na torcida, já é 240. Que legal, vamos bater o recorde da outra semana, né, Bernadette? É tudo pensando no que pode melhorar, no que pode fazer diferente, justamente pra vocês, gente. Porque a gente sente esse retorno. A Tânia Prado, de Aveiro, Portugal, falou que tá maravilhosa. Adora o Inter. Boa noite, primeira vez. Lindo. Bom, gente, é tudo feito com carinho, pensando em você, gente. É quem conduz, é quem escolhe, é quem dirige a live. Ô, Dora, você que é a primeira vez, todas as terça-feiras, às 17 horas, estamos esperando aqui. Seja muito bem-vindo. Compartilhe. Escolha também. Faça o seu pedido. Vocês escolhem o tema, sempre a escolha é feita por vocês, no nosso próximo tema. A Alda Maria Freitas. Olá, meninas. Boa noite. Beijo, Portugal. E um abraço para o Duarte. Oi, Alda. Um forte abraço. Oi, Alda. A Maria Saleto, falou que tá ficando linda. A Patrícia Moraes, uma marinha com... Com o mar agitado. Com o mar agitado. Com o luar. Nossa, tá bem, tem uma linda. Tá lindo. A Maria Inês, adoro as aulas do Duarte, tive o prazer de conhecê-la aqui em Porto Alegre, ela é genial. Obrigada. Gente, vamos ver. Olha, vamos fazer agora aqui. Quem que já fez? Quem que já participou de workshop? Tem uma tela com o Du aí em casa. Vamos compartilhar aí. Comenta aí, quem já fez o workshop? Gente, pra o pessoal que não conhece o workshop do Artes, são workshops onde você sai com a tela pronta. Em um dia de workshop, você sai com a sua tela pronta. E máximo de oito pessoas por turma. Então, você tendo oito pessoas aí, ele vai até vocês. Qualquer parte do Brasil, por enquanto, né? E depois da pandemia, qualquer parte do mundo. E também tema livre. Você faz o seu tema no tamanho da tela que você quiser. Então, pessoal, pra quem não conhece o meu estilo de trabalho, tem como ser temático, todos fazendo a mesma tela, mas também tem a possibilidade de telas únicas. Cristiano Moraes diz que sonha em fazer um workshop com você. Oh, maravilha, Cristiano. Se você conhecer mais alguém... E ele disse, mas aqui em Minas é difícil demais. Ah, mas dá pra organizar, sim. Me diz aí de que cidade você está falando. Às vezes, tem outras pessoas que é da mesma cidade que tem o mesmo interesse, mas só tá faltando fazer esse contato. A Cláudia Adams deu a sugestão à Paisagem Marina com Farol. Maravilha, gente. A Neuza Fraga. Nossa, Duarte, você tá magnífica. Obrigado. Olha, a Sueli Paula disse que tem várias telas suas. E a Giselda Nunes disse que tem seis telas que fez com você. Que legal. Nossa, maravilha, gente. A Regina Célia disse que teve o prazer de conhecer em Dubai. A Avelina Coelho, eu tenho várias. A Dora Winter perguntou como que é feito o workshop. Custos e etc. Acho que isso tudo dá pra conversar. Manda uma mensagem aqui. A gente chama depois. Quem tiver interesse, a gente para. Depois conversa direitinho, combina. A Margarida Ocubo falou, oi, Du. Tudo bem, Margarida? Bem-vinda. A Marcia Bonamigo, Viviane, disse que já fez várias telas com você. Maravilhoso. A Alda Maria, eu já. Neuza Fraga, já fiz. Cristiano Moraes falou, contagem BH. A Gisele da Nunes. Acho que é a cidade dele, né, que contava. Deu a sugestão de fazer uma marina também. Opa. Bom, gente, olha, eu tô vendo que tá sendo bastante marina dessa vez, né? Vai lá, o pessoal que tem interesse nesse tema, aproveita o embalo. Ou se tiver interesse em outro também, já diz. Vocês que escolhem, gente. A Dalma Duarte falou que já participou. A Fátima Corrente, cheguei. Que bom, Fátima. Bem-vindo, Fátima. A Dalma falou assim, eu tenho orgulho de ter uma tela. A Mali, hermosa obra, felicitação. A Mária de Fátima Borges, linda pintura. Lisney também, Lisney de Souza, lindo quadro. A Reina Mour falou assim, é complicado ler espanhol, né? Parece que não é fácil pintar os racinos de uva. Para os seus cachos de uva. Ah, sim. Pero, há técnicas. Você pode melhor aprimorar as técnicas? A Dora Winter perguntou quais cores que você usou para pintar as uvas. Essas uvas verdes, eu... Inclusive, pessoal, vai ficar salvo lá no YouTube. Para vocês verem todo o processo, como que eu fui fazendo para chegar até aqui. Essa parte aqui das uvas verdes, eu utilizei o verde inglês. E depois, vim interagindo com o fundo, fazendo algumas mesclas. E algumas pinceladas de carmin. Com um pouquinho do verde vici, para fazer as partes mais escuras. Para dar essa impressão de volume no caixa. Aqui, gente, agora eu fixei para as próximas pessoas que forem entrando. Mas eu já vou falar aqui também. Pessoal de Dourados, região, dia 17 e 18 de setembro. Terá o workshop no ateliê. No Ficas Ateliê. Com todos os cuidados, óbvio. Por conta da pandemia. Mas reserva sua vaga. Corre. Quem mora aí por perto. Porque tem que aproveitar a oportunidade, né? Tem vários outros também, pessoal. Quem tiver dúvida, além do ateliê lá da fita. Vai ter em Ponta Porão. Vai ter em Campo Grande. Então, nessa região aí. O próximo agora vai ser em Itapema. Santa Catarina. Vai ser no ateliê Interarte. A teliê da Vera. A Avelina Coelho deu a sugestão de Casario. Maravilha, Avelina. Elizabeth, você procura no YouTube como Eduardo Artista Plástico. Tá bom? Aí vai aparecer. Ou dá uma olhada. Entre aqui no perfil dele agora. Aqui no Facebook mesmo. Desce mais um pouco que tem os vídeos antigos. Aí você, clicando no vídeo antigo, já vai direto pro canal dele no YouTube. Tá bom? Mas essa live que a gente tá fazendo agora vai subir depois pro YouTube, tá bom? Mas não deixa de acompanhar aqui o perfil que a gente avisa. A Maria Cirlay também deu a sugestão de Casario. Olha, Casario, pelo jeito Casario e Marina tá tendo bastante votos. E vamos compartilhando, gente. Compartilhando. Pedindo pros amigos votarem também. Caso queira ver um desses dois temas. Ou algum outro também. Quanto mais votar, mais chance tem. De ser a escolha da próxima live. A Bernadette deu a sugestão de uma Veneza. Nossa, também fica linda, hein, Bernadette? A Margarete Gerson disse... Boa noite, atrasadinha. Mas compartilhei. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Casario, Du. Casario, olha aí. Já foram umas quatro pessoas que pediram aqui. Pessoal, olha, eu dei uma conferida aqui agora e teve bastante compartilhamento já, hein? Se continuar assim, acho que vamos começar a pensar. Depois do Casario, né, Du? Depois do Casario, não. Será que Casario vai ganhar? Já tô aqui adiantando antes do artista. O Maurício Saraiva falou... Boa noite, amigo Silvio Duarte. E aqui é Maurício Saraiva do Campo Grande. Ô, Maurício. Nossa, esse cara pinta muito, gente. Faz um surrealismo, assim, olha, incrível. Muito bom. Seja muito bem-vindo, cara. Olha, gente, estamos em 204 pessoas aqui assistindo. Vamos compartilhando. Maurício Saraiva, um grande abraço para você. Um grande abraço também, Maurício. O João Rivelino continua pedindo a Madonna com muito veludo. E veludo vinho. É, veludo vinho. Maravilha. O José Batista também tá assistindo aqui a live, Du. Ô, Batista. Tudo bem, meu amigo? Grande mestre. Compartilhei seu vídeo. Cara, que espetáculo. Bom, se eu suspeito em falar, eu já vi essas telas aí no seu ateliê pessoalmente. Vale a pena, gente. Dá uma olhadinha lá nos trabalhos do Batista. É fora do comum. A Lucimara, Casario, é a minha sugestão. Beleza, Lu. Tem um pessoal assistindo, mas assiste quietinho, né? Vamos compartilhando, gente. Dando sugestões. Concentrados. A Clarice falou, Bargarina também seria bom. Olha. A Cíntia, boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Se leia evangelista, bom fim. Perfeito e excelente explicação. Obrigado, gente. A Márcia disse que está concentrada. Se é assim, tudo bem, então. A gente aceita. A Fita disse que cena parisiente do Duartes é um arraso. Ô, Fitinha, obrigado. Bom, olha aí, Fita. Vai, sugere aí pro pessoal qualquer coisa. Se esse é o tema da sua preferência. Aqui a escolha é feita totalmente por vocês. É o Antônio Lima, falou assim, gosto muito de natureza morta. Beto Lima, artista plástico. Beto Lima? Aham. Maravilha, Beto. A Sônia Marri perguntou qual o valor do quadro. Então, faz o seguinte, me deixa uma mensagem em box, que eu passo depois o valor certinho pra você. Enquanto eu estou fazendo a tela, nem eu sei ainda o valor, gente. É bem isso mesmo. Aí depois que eu termino, vou analisando. Aí chegamos ao preço. A Márcia falou, eu estou quietinha, mas já compartilhei. Bom. Ô, Márcia, obrigado. A Marilé Correia usou a palavra hipnotizada. Legal. Ô, gente, obrigado. A Maria Isabel Lemos, lindo trabalho, sou de Joinville, Santa Catarina. Você usa secante de cobalto? Não. Eu, na verdade, eu não utilizo nenhum tipo de solvente. Nenhum mesmo. Até mesmo pra lavar o pincel no final da pintura, eu utilizo detergente de lavar louça. A Eunice Vieira deu a sugestão de casaril. A Tete Galado, de Saludos de Bolívia. A Márcia Leite disse que entrou agora. Bem, menina. E ela não sabe se já foi falado. Qual tinta que você está usando? Óleo ou acrílica? Tinta a óleo. Tinta a óleo e da Acrylex. O João Rivellini disse que Londrina já está conhecendo o mestre Silvio Duarte. Oi, gente, obrigado. Então, olha aí, eu estou me adaptando agora a esses novos modernos agora, a esses novos tempos. Que é o novo normal. Estou um pouquinho movimentando um pouco mais o meu canal no YouTube. Agora tendo a assessoria aqui da Juliana e da Rosírez. Aí, gente, aí não tem como dar errado. Agradeço a elas mesmo. E até mesmo essa ideia desse nosso encontro aqui. Eu fico durante a semana já pensando no que vai ser, como vai ser, vendo a votação de vocês, a sugestão, enfim. Para que esse nosso encontro seja cada vez melhor. O Roberto perguntou se essa pintura é uma releitura. Ou você que elaborou a disposição das frutas, da garrafa, do jarro. Eu que elaborei aqui na hora mesmo. Essa aqui, dessa maneira, essa tela aqui é inédita. Primeira vez que eu estou fazendo com essa disposição. A Dalva Duarte perguntou se as mesmas cores do óleo é do acrílico. Do óleo e do acrílico tem o mesmo efeito. Olha, é bem próximo sim, gente. O acrílico, as cores ficam um pouquinho mais acesas. Mas... O resultado sai bem próximo sim. A Maria Isabel falou assim, pode ser pintado com acrílica e detalhes em óleo? Pode também. O que não dá é fazer ao contrário. Fazer tudo em óleo e dar os detalhes em acrílico. Mas o acrílico, o óleo sobre o acrílico pega super bem. Me fala do seu pincel, Lu, aí. Esse é o pincel número 22 de cabo amarelo da Condor. É a referência 456. A Elizabeth falou assim que o sobrenome... É Silva Duarte o sobrenome dela. A Elizabeth Silva Duarte. Olha, maravilha. A Clarice Passolongo perguntou se você só usa da Acrilex. Sim. Tem uma parceria com eles, mas até antes dessa parceria... Como eu não uso solvente, é uma tinta que já está pronta para uso. Eu uso só da Acrilex mesmo. A Sandra ali já disse que chegou só agora. Maravilhoso. Oi, Sandra. Bem-vinda. A Bernadette aqui. Ju e Rosiris, vocês são ótimas. Muito obrigada, Bernadette. Obrigada, Linda. É uma parceria já antiga aqui. Eu não abro mão. E é uma parceria desde a Mega Artesanal. Quem nos apresentou foi a Leia, de Luiz Eduardo Magalhães. É, eu já estou com 2 a 8 anos. Está virando casamento. Olha, é uma parceria assim que, olha... É para sempre. Eu não abro mão. A Ju também. E nem nós. Pronto. A Sibeli disse, pena que entrei só agora. Não ouvi desenhar. Então, Sibeli, eu adiantei um pouquinho no início. Hoje, hoje à tarde, eu iniciei essa tela. A parte do desenho mesmo, eu risquei ela com o pincel mesmo. Até achei, gente, que estava gravando. A parte do desenho eu perdi. Mas desde o início, assim, das primeiras cores que eu coloquei, vai ficar disponível para vocês. A Maria Isabel perguntou se você confecciona suas telas. Não, não. Eu compro... Aqui em São Paulo nós temos muitas lojas vendem telas muito boas. Então, eu já compro prontinha para o uso. A fita é Juliane Rosírez, assessoria nota 10. Parabéns. Muito obrigada, fita. Obrigada. Obrigada. Isso é verdade, fita. Não poderia ser melhor. A Maria Isabel, nós somos de São Paulo. E o Duarte está aqui no bairro da Bela Vista. O João Rivellini. Aí tem uma ânfora, uma jarra. Uma jarra. Isso. Uma ânfora ou uma jarra? Essa aqui é uma ânfora. Pessoal, pode ir mandando dúvidas. Pode perguntar o que vocês tiverem dúvidas, o que vocês tiverem dificuldade. E é até legal quando vocês deixam claro qual que é a dificuldade, o que vocês acham mais interessante aprender. Porque a gente pode focar mais nisso também, né, Du? Ah, com certeza. E vamos compartilhando, pessoal. Quem está chegando agora, compartilha aí. Quem sabe não saia as duas lives da Santa Ceia. Bom, olha só, pessoal. Depois que eu coloco essa parte da uva, que eu coloquei uma uva, uma laranja, uma das dúvidas que o pessoal tem de como refletir, por exemplo, o metal, como refletir o que tem aqui na frente, o que é que eu faço, ó. Coloco um pontinho, bem na parte mais larga, assim, do... Nesse caso aqui da ânfora. Aí, é como... Isso aqui vai ser como se fosse um ponto de fuga. Ou seja, a laranja, ela vai ficar nesse espaço aqui, ó. Aqui. Nesse espaço. Ela vai pegar esse pedacinho aqui. Com a observação, ela tem que ficar bem esfumaçada. Aqui tem a parte da... Da laranja. Aqui já vem a parte da uva. Tá, ó. Aqui, a uva está aparecendo atrás da laranja. No reflexo, ela vai ficar na frente. Ela vai interromper aqui, ó. A laranja. Que é a visão que você teria se estivesse olhando de lá pra cá. Eu sei que é um pouquinho complicado. Deixa eu fazer ela aqui, que fica mais fácil pra vocês entenderem, gente. Vou pôr um pouquinho de escuro. Quanto tempo você leva pra pintar uma tela dessas, Du? Pegando assim, na sequência mesmo, em torno de umas duas horas e... Três horas. Duas horas. Isso, vamos colocar três horas. A Maria Aparecida disse que sua pintura tem volume. Parece real. Parabéns. Demais. Obrigado. Obrigado mesmo, gente. Arlete Lima dos Santos, compartilhei. Muito obrigada, Arlete. Obrigado mesmo. A Maria Aparecida deu a sugestão de um camaféu, tipo um rosto estilizado de perfil, no rótulo da garrafa. Na opinião dela, vai dar vida. As garrafas de vinho antigas tinham... Tinha cunhas... Oi? Cunhas. Cunhas de rosto no rótulo. Verdade. Então, eu até pensei em colocar algo assim, só que aí acaba direcionando qual que é o tipo de vinho. Ali eu coloquei algumas escritas apenas, mas dá pra pôr sim, gente. Maria Isabel, ele não dá aula online. Temos vídeo aula disponível, mas aula online não. Na verdade, gente, esse meu vídeo aula é quase como se fosse um curso mesmo, porque vocês podem tirar dúvidas também. Pode interagir, mandar foto. Tem essa interação de... Pra que eu possa corrigir, dar esse feedback, essas dicas pra vocês. É muito importante, pessoal, depois que faz essa parte, dá essa desfocada. Nessa parte aqui da ânfora, ela já aparece bem menos. Olha só. Algumas insinuações só das uvas. Umas pinceladas aqui que vai sugerir a laranja. E a folhinha. Bom, agora eu vou utilizar, gente, pra insinuar como se fosse um zinabre nessa peça aqui, nessa ânfora, eu vou usar um pouquinho do azul cerúleo. Do cerúleo e um pouquinho do verde inglês, com branco. Vai ficar levemente esverdeado. A Dora Pinheiro falou que tá assistindo de Orlando, na Flórida. Olha, maravilha, gente. Maravilha mesmo. Olha só, pessoal, eu sempre coloco nessas minhas peças, assim, seja de cobre, como se fosse um dourado, assim, como se fosse ouro ou prata, esses zinabre. É uma sujeirinha, um pólenzinho que fica, que dá até um ar mais envelhecido nas peças. A Maria Isabel Lemos perguntou qual o contato para os vídeos. Maria, eu acabei de fixar aqui o site, tá bom? No site tem tudo explicadinho, você pode mandar aqui mensagem pra gente, mas pra adquirir as videoaulas é por esse site, tá bom? A Cláudia Lima, boa noite, sou fã, saudades, excelente profissional. Obrigado, Cláudia. A Dora Pinheiro tá assistindo de Orlando, na Flórida. Gente, forte abraço. A Bernadette, que fantástica obra. Obrigado, Bernadette. E aí, pessoal, já escolheram qual vai ser o tema da nossa próxima, da nossa próxima terça-feira? Não deixe de dar uma olhadinha, essa live vai ficar disponível pra vocês lá no YouTube. Pra quem não se inscreveu, é só se inscrever e ativar o sininho das notificações. O casario foi bem votado, a Marina foi bem votado, a Santa Ceia. Vamos ter que ver depois a quantidade, mas bastante voto pra esses temas. Verdade, pude perceber que esses dois temas eu achei que foi bastante comentado aqui, pelo menos. Não li ainda, não vimos, mas ouvi bastante aqui. A Maria Isabel disse que tá magnífico, parabéns, mas ela vai ter que sair agora. Mas compartilhou, um grande abraço. Um forte abraço, obrigado. A Giselda falou Marina, Dora Pinheiro Casario. Vamos ver qual dos dois. Acho que tá entre esses dois a disputa, né? Sim. Marina. Pode ir votando que depois a gente confere pra fazer a decisão. A Cintia Simone disse que com certeza ainda fará uma aula com você, em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Oh, maravilha. Gente, olha a cidade linda. Tem aonde acontece o estouro do boto. É fora do comum, gente. Lindo demais. A Maria Aparecida falou, essa não, fura prata, está um show a sombra. Reflexo as uvas, parece que vão cair do quadro, estão perfeitos. Vou fazer mais algumas soltas agora. Vamos aqui, soltar umas sementinhas da uva. Da uva. Casario, Marina, Casario, Casario. Pode ir votando, pessoal. Compartilhando também, pede pra depois sua amiga vir aqui assistir e comentar também. A Rose Musato disse que é incrível como você faz tudo com um único pincel. Maravilhoso. Obrigado, Rose. Agari, um abraço, Silvio, desde o Peru. A Slime Reis. Gente, o que será que tem nesse pincel? Porção mágica, tudo que ele faz com apenas um pincel. Acho maravilhoso. Então, acho melhor fazer um sorteio do pincel. Olha aí. Vamos pensar nisso, Dulou. Sim. Sortear o seu pincel. Leve Reis. Show. Que prazer rever. Obrigado, gente. Lembrando que a live vai continuar salva lá no YouTube, tá bom? A Maria Isabel falou que tem que sair, mas não consegue. Fica mais um pouquinho, já tá quase terminando. Estamos chegando ao finalzinho já, gente. Boa noite, Sandra. Ela falou boa noite, professora e a todos. Lindo trabalho. Obrigado. 170 pessoas aqui assistindo com a gente. Bastante gente que entrou quando começamos e continua até o final. Muito obrigada, pessoal. E compartilhando, né? A Elisa Chefe falou, sempre a ceia com as tochas, é maravilhosa. Oi, Elisa, maravilha. A Fátima Corrente falou assim, eu tenho um casaril espatulado e o Duarte fez uma mulher loia andando na rua me representando. Ficou divino. A Fita disse que não vai dar sugestão porque tudo que você faz é um show. Ô, Fitinha, obrigado. Obrigado. A Fátima também deu a sugestão de casaril espatulado. Bom, pessoal. Pra nossa live também não ficar muito, assim, cansativa, muito pesada. Eu também tenho aqui o auxílio das meninas aqui. Depois eu ainda dou mais alguns toques também. Bom, por hoje é isso daqui. Depois eu ainda vou dar mais alguns acabamentos e disponibilizar pra vocês o resultado dessa live lá no YouTube. E aqui também no Facebook as fotos, enfim. Agora com o vídeo, pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem, aí vai ser direto lá no YouTube mesmo, gente. Pessoal, não esquece de se inscrever lá no canal no YouTube, ativa o sininho. Se você ainda não conferiu ou não assistiu as lives anteriores, assiste. E essa live em especial vai estar bem legal lá no YouTube, tá bom? Então, você que não assistiu do comecinho, vai lá, se inscreve, que vai valer a pena. E agradecendo a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Minha parceria aqui, eu não posso deixar de apresentar, porque eu sei que tem pessoas novas. Então, vem aqui só pra dar um oizinho pra finalizarmos essa live de hoje. Rosi e Juliana. Oi, gente. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? E esperamos vocês na próxima terça, às 19 horas. Tchau. Tchau. Beleza, gente. Até lá. Forte abraço. Não tô gostando dessa brincadeira, hein, não. Tchau.